E aí galera, acabei de chegar aqui na feira de ovelha, os curralzão deram uma roçada no mato, deram uma roçada boa no mato. Tem até um bocado de gente aqui na feira de ovelha, vamos ver como é que está o preço. Feira de porco está devagar, mas a feira de ovelha está até boa. Daqui a pouco eu vou lá na feira de gado. Lembrando, feira de ovelha todas as quinta-feiras também, a cidade de Cachoeirinha em Pernambuco, beleza? Começa aí umas 5 da manhã aí mais ou menos, vai até umas 8, 9 horas. E aí, essa é a primeira feira depois da pandemia. Pessoal tudo de máscara, é isso aí. Vamos ver como é que está o valor da ovelha, a ovelha que abre bode. E carneira. Ah, quantas são? Fez o veinho. 650 as duas. 650 as duas. 650 as duas. Passar 325, né? 325. 325. Devagarzinho vai voltando. 325. Quantas são? 350. 350. 350. E essa daqui? 350. 350 também. 350 cada uma, né? É. 250. Tá sem não é quanto é a roupa no cabelo, tá sem nem volta, 1 quilo? É a parte de mais de 20. Mais de 20 é o quê, né? 10 quilos. Não tem certo. Não tem 20 quilos. O bode é quanto? 400. 400 se quanta um bolinha. Sabe quanto o quilo no cabelo, mais ou menos do bode? E essa daqui? 200 Devagarzinho a feira voltou no normal Caruaru voltou ainda não, foi feira de bode ainda Só de cavalo Aqui, rapaziada aqui comprando bode E já comprou muito? Não comprei nada, não tô dando uma olhada aí Compre aí, compra aí um Pra fazer um churrasco 400 nisso bode, ele tá bravo Galera de São Caetano Tá caimboa Ah, tá caimboa, São Caetano é outro menino lá Tá caimboa São Caetano era o outro lá pra enfiar 170 Tudo era pra 120, tá? E que carne para a Santa Cotena? Tá mato, velho Isso aí tá que nem a tia do Zua, gré Aqui pode comer gordura Aqui, ó, 250 pelo outro Aí, um carneirinho com ponta Acabou fazer a pareinha Os cabos que gostam de amassar, gostam de comprar esses bichinhos com ponta É, que a canga não passa, né? 250 Os cabra Os cabra leiteiro Não muda nada, pra não tá aqui o preço delas E a quanta é essa aqui, bebê? 420 420 420 420 Esse daqui é tu também? É A quanta é essa? Isso aí é 1.200 reais 1.200 reais 1.200 reais 600 reais Agora as bichinhas... Toma o chuta, Toma aí? Vendo dinara Aí, ó Bichudinha Bichudinha Oi, Abílio Comprou pra derrubar em São Paulo? Não, não é Vendo lá em São Paulo, aí Comprou uns carnês É o canal criador do porco, né? Já, pois É isso mesmo É isso aí, tu é de olho Recife, é? Vem comprar uns bichinhos É porque a primeira-feira tá de lugar Oi, galera A maioria dos curral tão vazio Mas tem até um bocado ainda de gente ainda O preço tá... O preço normal, né? Vamos dizer assim Pra primeira-feira Faltando animal Tá bom, tá ali conversando com um menino ali de Recife Escrito no canal Falando aí sobre o preço das coisas Sobre o preço e ração A ração tá cara em todo canto É assim mesmo, né? Vagazinho Bom que o preço também tá bom Rinha que a pessoa não tem pra render Nem era a pessoa gastar agora Gastar com ração cara E no tempo de vender Tá o preço barato Aí o prejuízo é grande Muita gente Eu tava ali no curral dos porco E muita gente dizendo que vai parar de criar Por conta do valor da ração Mas é assim mesmo, né? Deixa eu dar uma volta por lá aqui Ver o que dá pra pesquisar ainda Põe lá pra feira de gado Esse cabrinho é parida Vai entrar aqui Os bodins bonitos aí Olha aí A cabrada aí A parte de 200 Mais pequena A parte de 200 quanto Aquela pequenininha na frente lá Esse aqui é o movimento Aqui, ó Tem umas aqui Provavelmente já foram vendidas Estou separado aqui Separado Isso aí Agora eu vou subir aqui Que eu vou lá pra feira de gado Agora ver como é que tá o movimento Aí, galera Esse foi o vídeo da feira de ovelha de hoje Você sabe A primeira feira tá Tá meio devagar Mas se você quiser ir a partir do Da terceira ou quarta feira Da primeira feira aí Vai começar a melhorar devagarzinho É a primeira feira, né? Já tá visto que a primeira feira de ovelha Tá até boa Agora eu vou ali na A feira de gado Ver como é que tá o movimento Lembrando que as feiras Todas as quinta-feira Cidade de Cachoeirinha Pernambuco, beleza? Deixa eu ir ali Um abraço aí pra todos os inscritos Que acompanham o canal Galera da Bahia Ceará Paraíba Galera do Maranhão também Que acompanha o canal Galera aqui de Pernambuco Galagoas Minas Gerais São Paulo e Rio de Janeiro Enfim Um abraço aí pra todos, beleza? Deixa eu ir lá na Feira de gado